Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a SEMINFORMÁTICA. Pessoal, hoje eu vou apresentar um pouquinho da nossa loja, tá? Pra você que quer comprar um computador novo, quer adquirir um setup gamer, ou quer fazer aquele upgrade maroto, hoje eu vou apresentar pra vocês aqui a minha vitrine de placas de vídeo. Eu tenho muitos modelos, tá? Não só esses que estão aqui, mas eu tenho modelos da NVIDIA, modelos da AMD, tá? Se você quiser uma placa-mãe nova, quer fazer um upgrade aí de processador, placa-mãe memória, tem as placas da AMD, tem as placas da Intel. Quer comprar um teclado novo? Também tenho. Um teclado mecânico, um teclado semi-mecânico, um teclado simples pro teu escritório, vendo também. Quer um kit gamer? Pro seu primeiro PC gamer? Se você dá uma olhada nos vídeos anteriores do nosso canal lá no YouTube, eu lancei uma promoçãozinha bem legal lá, do primeiro PC gamer, pra você pegar, entrar nesse mundo de jogos online, você quer editar vídeos, você quer navegar nas redes sociais, fazer um monte de coisa, assista o vídeo anterior que você vai entender o que eu tô falando pra você, tá? E aqui, do outro lado da loja, também tem a continuidade dos produtos que tem. Como eu falei, processadores AMD, processadores Intel, watercoolers, monitores, teclados, mouses, HDs, SSDs, fontes, você pode comprar uma fonte de 500 watts, de 600 watts, de 750, de 1000 watts, essas de 1000 watts aí, por umas máquinas muito tops aí, pra você colocar sua placa de vídeo, uma RTX, uma 4080, uma 4090, são as placas de vídeo top do mercado. Ou se você quiser, como eu falei, uma coisa mais simples, eu tenho, pra você entrar no mercado, pra você começar a jogar aí. Por exemplo, você tem um console, mas você viu que os seus amigos estão todos migrando pro PC, eu tenho várias pedidas aqui pra você, tá? Você pode consultar a gente, vai ter os canais de comunicação aqui embaixo, Instagram, WhatsApp, ou pelo próprio comentário do YouTube, você consegue falar comigo, tá? Eu aguardo vocês aí. Agora, vou falar sobre uma promoçãozinha rápida aí, de um computador gamer Intel. Como eu falei no vídeo anterior, eu montei uma maquininha barata, 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 barata mesmo, que roda tudo. Mas hoje eu vou fazer uma coisa melhor, eu vou pegar, vou subir um pouco o nível, vai aumentar o preço, claro, mas a compensação vai subir em 100% o desempenho. Bora lá, vem cá. Pessoal, e tá aqui, ó, a apresentação dessa máquina aqui. Vamos começar pelo gabinete? É um gabinete branco, muito bonito. Essa parte aqui, ela acende RGB, tá? E você consegue fazer a mudança aqui em cima, tá? Com esse botão LED. Tem três USBs na parte de cima. A lateral é transparente. A fonte, que o pessoal muito pede, gosta da fonte embaixo. Então tá aqui, ó. Você consegue colocar a fonte aqui. Placa-mãe, pra suportar a décima, décima primeira geração, é uma ASUS Prime, uma H510. Uma placa-mãe de entrada, que suporta aí até 64GB de RAM. Já vem no padrão PCI Express 4.0. Pra acompanhar o quê? O NVMe de 500GB também. No padrão PCI Express 4.0. Pra você atingir a velocidade máxima de 3.500 MB por segundo. Pra empurrar tudo isso daí, trouxe o processador UI5, da décima primeira geração, o 11400F, que é um processador de 6 núcleos e 12 threads aí. Vai acompanhar também 16GB de RAM, tá? O módulo de 3.200MHz. Tudo isso aí vai ser alimentado pela fonte de 600W da GameMax, com certificação 80+. E, pra começar, como eu falei, é uma máquina que não vai ser tão cara relacionada a outra, eu coloquei pra vocês aqui a placa de vídeo. GTX A1650 de 4GB com memória GDDR6. A vantagem dessa máquina que eu montei pra vocês, primeiro de tudo, por ela ter uma placa de vídeo dedicada, mas o segundo, é a fonte. Por que essa fonte é 600W? Porque se você quiser fazer um upgrade futuro, você consegue alimentar uma 4070, você consegue uma 4060, e você consegue colocar também uma 4060Ti. Você não precisa trocar nada relacionado a fonte. Só a placa de vídeo, né? Como eu coloquei pra vocês, uma GTX A1650, uma máquina de entrada que vai rodar todos os jogos atuais aí. Ela vai sair pra vocês pelo valor de 3.600 reais à vista no Pix, tá? Se você quiser saber um pouco mais outras formas de pagamento, consulta a gente de novo no Instagram ou no WhatsApp, tá bom? Aguardo vocês aí. Esse foi um videozinho rápido aí, tá diferente dos outros que eu tava jogando, testando a máquina, mostrando pra vocês o desempenho dela, né? Esse aqui é mais é pra falar da configuração da Intel, que o pessoal pede bastante. Sendo que o carro-chefe aqui na loja a gente vende muito AMD, né? Porque o Ryzen 5000, 5600G, ele é um professor campeão. Campeão de vendas mesmas, porque ele não precisa de vídeo integrado. Perdão, vídeo dedicado, ele já vem com vídeo integrado, que roda a maioria dos jogos aí. Tá bom? Pessoal, como eu falei, quer saber um pouco mais, consulta a gente, tá? Quer saber as nossas outras formas de pagamento, sem ser o Pix, quiser parcelar no cartão em 6, 10, 12 ou 18 vezes, consulta a gente lá, beleza? Pessoal, obrigado por tudo. Felicidade e sucesso sempre. E aí E aí E aí E aí Tchau.